Mas quando tu dizes que está tudo invertido, porque a maneira como as crianças ou os adolescentes perceberam que o artigo 3 existia foi através do Youtubers, temos que perceber o seguinte, nenhuma criança nem adolescente quer saber, perver, daquilo que se passa na União Europeia ou o que é que são as leis. Portanto, antigamente, elas não iam saber de qualquer maneira, não interessa se os jornalistas iam pôr isso no jornal ou não, se o jornal é lido ou não, elas não iam querer saber. Eu acho que agora elas querem saber porque existem Youtubers e porque elas gostam dos Youtubers e, portanto, isso é uma coisa que lhes diz respeito. Mas se isto fosse passado de uma maneira tradicional e num jornal, e de uma maneira não sensacionalista, elas não queriam perceber o que é, não queriam estar atentas a isso, não ia mudar a vida delas. Portanto, eu acho que a ver Youtubers mudou, se calhar, um bocadinho as prioridades de alunos adolescentes ou aquilo que elas querem saber. Ou, percebem-se o que eu quero dizer. Portanto, eu não acho que aí seja uma questão de jornalismo. Acho que, sem dúvida, que os Youtubers, ou outros influencers, não interessa, têm um raio de atuação muito maior do que os jornais hoje em dia. Mas, nesse caso específico, acho que foi só uma questão de eles explicar as coisas da maneira que elas percebiam. Não foi uma questão de jornalismo trocada. Acho especialmente que esse tipo de pessoas têm que ter muita cautela quando transmitem uma notícia. Exatamente, porque vão ser ouvidos por muito mais pessoas do que, se calhar, os jornalistas do jornal da noite da SIC. Portanto, têm que ter um bocadinho de cabecinha quando falam sobre as coisas, acho que sim. Ainda por cima porque é para públicos influenciáveis. E, portanto, têm que ter atenção a isso.